Rádio Unaerp Entrevista Olá, ouvinte sintonizado na Rádio Unaerp. Meu nome é Daniela Nader e a partir de agora você acompanha a Rádio Unaerp Entrevista. Hoje vamos fazer um bate-papo com uma moradora que faz a diferença em Ribeirão Preto. Ela é guarda municipal na Patrulha Ambiental de Ribeirão Preto, Eco Design e formada em Gestão Ambiental. E tem mais, além de ser tudo isso, ela arruma tempo livre para reciclar lixo que tira das ruas e colocar o pé, mão e o que for preciso para transformar borracha em arte. Seja bem-vinda, Kelly Cristina da Silva. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, Kelly. Para começar, conta para a gente, como que funciona o processo de reciclagem que você faz? Bom, eu tiro o pneu das ruas, né? E como que eu posso dizer? Corto, recorto, né? E transformo. Transformo. E esse lixo que você encontra nas ruas, ele é transformado no que com essas suas recortagens? Bom, eu faço artesanato, né? Eu acho que o nome correto, artesanato com pneus. Então, eu faço arara, tucano, cisne, personagens, lixeiras. Que legal. E de onde surgiu essa sua vontade de colocar a mão na massa? Então, essa vontade surgiu desde pequena, né? Eu fui catadora já de recicláveis, né? E conforme o tempo foi passando, né? Eu entrei na Secretaria da Saúde, trabalhei no Vetores, né? Combate à dengue. E vi a necessidade de estar fazendo alguma coisa, né? Para eliminar os criadores do mosquito da dengue. E fiquei com essa ideia na cabeça. Quando eu entrei para a Guarda Municipal, eu tive que fazer faculdade, né? Porque eu queria muito estar fazendo parte da Patrulha Ambiental. Só que eu não tinha a experiência, né? Eu não tinha estudado para isso, né? E foi num trabalho de faculdade que eles colocaram lá a questão de estar fazendo alguma atividade em relação à educação ambiental. E eu escolhi o pneu, porque o pneu demora mais de 600 anos para se decompor. E foi, assim, uma experiência incrível, né? E eu estou apaixonada por isso. Então, na verdade, foi por causa da faculdade que você começou esse seu trabalho? Sim. Legal. E há quanto tempo você faz essa reciclagem, Kelly? Há mais ou menos uns dois anos, dois e meio. Entendi. Então, esses materiais, eles são pegos, transformados, viram uma obra de arte. E aí, para onde que eles vão? A princípio, eu fazia em comunidades, né? E doava para a comunidade mesmo. Só que o pessoal começou, Kelly, por que você não vende? Por que você não vende? Então, eu montei uma página na internet, Kelly Eco Design, e comecei a divulgar. E o negócio pegou. E hoje, assim, eu acho que está um sucesso. Tá, tá mesmo. Está bem divulgado. Para quem ainda não conhece o trabalho da Kelly, acessa lá a página. Que realmente tem umas obras muito bonitas. Você faz também, que eu já vi móveis também, né? Já vi cadeiras, se eu não me engano. Bom, e você já tem alguma ideia de quantas peças você já fez até o momento? Nossa, foram muitas peças. Eu não tenho noção. Por mês, assim, você tem uma ideia de quanto você faz? Ah, por mês eu devo fazer umas... uma peça por dia. Ou seja, umas 30, por aí, né? Sim. Ah, legal. E como que você organiza a sua rotina? Porque além de você fazer esse trabalho com os pneus, você trabalha também como guarda municipal ambiental. Sim. Antes, eu estava trabalhando à noite, né? Então, eu tinha todos os dias livres. Eu chegava, nem queria dormir. De tão gostoso que ia mexer com isso. É uma terapia. E agora eu faço só nos finais de semana. Entendi. E essa vontade... E qual vontade, na verdade, surgiu primeiro? A reciclagem ou a guarda municipal ambiental? A reciclagem, ela surgiu primeiro, só que eu não optei em fazê-la, né? Então, depois que... Surgiu com a faculdade mesmo. Sim. Depois que eu entrei na guarda, que eu fiz a faculdade, é que abriu, né? A mente e eu vi a possibilidade de estar realizando esse trabalho. E além de transformar, você ainda faz um trabalho de conscientização, né? Espalhando a sua arte pela cidade. Como que funciona isso? Então, é muito legal, porque a gente pega lugares abandonados, sabe? Lugares sem vida, né? E o legal é que, assim, a população, ela se junta, né? E a gente bota pra quebrar. E eu tenho uma experiência na Lagoa do Saibro. Lá a gente fez lixeiras, né? E eu usei o tema da Liga da Justiça. Então, Super Homem, Mulher Maravilha, Batman, Homem de Ferro. Estão todos lá como lixeiras pra chamar a atenção da população, né? Que mora ali ao redor, em estar colocando o lixo dentro das lixeiras, né? E deu certo, porque, assim, o lugar, ele ficou mais bonito, mais colorido e mais limpo. É, eu já vi, eu já conheci o seu trabalho, né? Faz um tempo, inclusive, que eu queria conversar com você sobre ele. E aí, andando em parques, eu já vi também esse trabalho dos super-heróis nos pneus de volta das lixeiras. É você que faz mesmo, né? Sim. Em parques aqui da região, quais que você já, que você coloca o seu trabalho, assim? Então, é, no Maurílio Biagi não tem, né? Não tem nenhum parque aqui, assim, que eu fiz as lixeiras. No caso, vai ser o Parque Ecológico Aquífero Guarani, esse que a gente colocou, né? Já, as lixeiras já estão lá. Lá no Wilson Tone, em frente aos prédinhos do Wilson Tone, a gente fez com a população, pra eles se interessarem, né? Em estar deixando o lugar que eles moram mais bonito, né? E isso também gerou a conscientização ambiental em relação a não descartar, né? Os resíduos, os lixos em qualquer lugar. Então, assim, o legal é que, por onde eu passo, né? Os lugares vão ficando mais coloridos, né? E o pessoal, eles começam a entender, né? O valor de estar se reciclando. E isso é muito legal, é muito gratificante. Entendi. E se, por exemplo, se eu quiser alguma obra de arte que você fez, como que eu faço? Você aceita encomenda? Você cobra? Como que funciona? É tudo através da página do Facebook? Então, antes eu doava... Tudo que eu fazia, eu doava, né? Só que aí eu comecei a tirar dinheiro do meu trabalho. E as pessoas que eu doava não achavam justo, né? Foi aí que eu comecei a pegar encomenda, né? Então, se você se interessar, eu só faço por encomenda. Eu não tenho tempo de fazer em grande escala e deixar em exposição, né? Então, tipo, uma semana, dez dias para entrega. É só entrar na página Kelly Eco Design, né? Lá tem as peças que eu já fiz. E aí você escolhe e fala, eu quero esta. E eu respondo. Posso demorar um dia, dois, mas eu respondo. E Kelly, como que foi essa sua experiência? Como que você aprendeu a fazer isso? Da onde que você... Sei lá, por vídeo no YouTube? Como que foi isso? Ah, foi bem interessante. Eu precisava... O trabalho da faculdade era sobre reciclagem, né? Então, eu queria estar colocando uma placa num terreno para o pessoal descartar os resíduos, os lixos lá e não descartar em qualquer lugar, né? E aí, para segurar essa placa que eu fiz, esse cartaz, eu precisava de alguma coisa que segurasse as madeiras. E eu fiz buraco no chão, caiu, eu fiquei doida. E eu vi lá uns pneus jogados, falei, ah, acho que eu vou colocar aqui dentro. Então, eu coloquei três pneus, deu certo, né? Enchi de entulho dentro, então ficou bem forte, bem firme. Só que estava sem graça. Aí eu pintei de amarelo, né? Eu pintei de amarelo para chamar a atenção. E ali eu olhei e falei assim, gente, isso aqui parece com alguma coisa. Eu peguei dois CD, fiz dois olhinhos. Porque eu queria mesmo, acho que ia chamar a atenção, né? E eu vi ali um, aqueles bonequinhos do desenho Minions. Olhei e falei, ah, isso daqui parece com um casal de Minions. Então, eu desenhei lá um casalzinho de Minions, chamou muita atenção. E daí eu comecei a olhar na internet, mas desenhos, né? E no meio desses desenhos apareceu pneus. Só que no caso era banco, era passarinho. E eu fiquei encantada. Tanto é que eu entrei na página do Face e falei com uma pessoa, olha, você que fez, eu quero aprender. E ele me colocou num grupo que chama Artesões de Pneus. É do mundo inteiro, tem gente da Bolívia, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, México. E eu olho um desenho lá, eu olho uma escultura e falo, Ai, quem fez? Aí um sempre fala, fui eu que fiz. Ó, corta assim, mede assim, tanto assim. Então, um ajuda o outro. Legal, tudo pela internet. Sim, e o legal é que assim, eu comecei agora. E eu já tenho, assim, artesões que são mais antigos que eu, que são meus fãs, né? Que eu comecei a fazer lixeiras personalizadas, né? E nunca tinha passado pela cabeça deles fazer lixeiras personalizadas, né? Só normais. Então, assim, eu sou fã deles e o legal é que eu também tenho... Agora você também é uma ídola deles. Sim. E, Kelly, um recado que você deixaria para a população? Um recado. Para se conscientizar. Sim, é... Nós precisamos cuidar, né? Do meio ambiente. A gente precisa cuidar do nosso planeta, porque o ar que a gente respira vem dele, a água que a gente bebe vem dele, né? A comida que a gente come. E eu acho que ele não está sendo, o meio ambiente não está sendo a prioridade, né? Do cidadão, do país, do mundo. A gente está acabando com os recursos do planeta, né? E a gente depende muito disso, né? A gente só vive porque existe o meio ambiente. Então, eu peço aí para que todos, né? Ponham a mão na consciência, vamos rever, né? Os nossos conceitos, vamos reciclar, vamos pensar, né? Em cuidar mais do meio ambiente. Bom, então é isso. Trazendo um dado aqui do Serviço Social do Transporte, para se ter uma ideia, como a Kelly, aliás, até citou aqui mais cedo, pelo menos 450 mil toneladas de pneus são descartados por ano. E isso equivale a cerca de 90 milhões de unidades utilizadas em carros de passeio. E o pior é quando o descarte é feito de forma errada. Aí os pneus, eles se tornam um problema para o meio ambiente. Eles demoram, em média, como a Kelly disse, 600 anos para se decompor na natureza. E isso quando eles não viram criadores do mosquito Aedes aegypti, zika e chikungunya. Inclusive, Kelly, você também fez um trabalho relacionado a isso, não? Então, fez na Feira do Livro sobre Aedes aegypti. Então, na Feira do Livro, eu até me vesti de mosquito da dengue, não nessa última edição. E foi bem legal, porque eu saía picando todo mundo, né? E o pessoal, os educadores que estavam lá para estar conscientizando a população, eles mostravam a importância, eles tinham lá o mosquito da dengue, para o pessoal ver como é que era, para o pessoal conhecer. E a gente ensinou eles que não podia deixar a água parada, tanto no pneu quanto no pratinho de planta. Tanto é que depois desse evento, né? Diminuiu bastante os casos de dengue na cidade. Porque a gente teve um surto muito grande, acho que foi em 2010. Foi muito grande. E eu fico feliz de estar contribuindo, né? Para tirar os pneus das ruas, né? E também com o mosquito da dengue, né? É verdade. É por isso que dar a destinação certa para os pneus unutilizáveis faz toda a diferença. Cada um tem que fazer a sua parte. Ou melhor, ainda seguir o exemplo da Kelly, né? Que esteve aqui conversando com a gente hoje. E que com certeza faz história para Ribeirão Preto. Kelly, muito obrigada pela sua presença. E até uma próxima. Obrigada. E obrigada a você também, ouvinte da Rádio Naerp. Eu sou Daniela Nader e a Rádio Naerp Entrevista vai ficando por aqui. Continue ligado na nossa programação. A Rádio Naerp também está no site do Curso de Jornalismo. Acesse jornalismonaerp.com.br